Tu, Ingrid, nem se preocupe, meu amor. A gente vai iniciar, de fato, agora. E aí, por isso que eu disse, né? Quando não tá bem, a gente diz que tá bem pra pensar positivo e tudo melhorar, não é? Leiam, Cando ou Otimismo, de Voltaire. É muito bom. O nome do cara é Voltaire, tá? Mas a expressão é Voltaire. Procurem que ele é bem fininho, fácil de ler e vocês vão gostar. É muito interessante. Traz uma reflexão muito simples e muito legal da vida. Bom dia de novo, né? Porque agora tá gravando. Pegou um pouquinho da minha conversa com vocês. E vamos embora. Dica de leitura do dia já foi dada. Professora doida, perturbada. Mas sei se vocês estão acostumados. Talvez sintam faltam dessa doideira. Se não encontrarem outros mais loucos dessa professora aqui. Então, vamos embora. Estávamos falando, desde a aula, desde duas horas atrás, sobre os adjectives. Adjetivos, né? Na língua inglesa. Então, os adjetivos na língua inglesa, como eles aparecem, né? É de comer? Como é que eles são? Como eles vivem? Como eles se apresentam dentro do texto? Então, a gente descobriu que, na verdade, aquela ideia de tudo é o contrário em inglês, a escrita é em inglês, tudo vai ser o inverso. Na verdade, trata-se apenas dos adjetivos, que, em sua maioria, sua forma de apresentação será sempre acompanhado do substantivo, e ele vem antes desse substantivo. Para tal assunto, nós vimos o gênero, o gênero sinopse, falamos sobre Dorian Gray, e vimos os adjetivos, como eles se apresentavam lá na sinopse do filme, né? Que a gente viu a sinopse do filme e não do livro. E tem também o livro. Então, nós vimos que a classificação desses adjetivos, a forma como eles se apresentam, geralmente, eles vêm antes do substantivo para poder qualificá-lo. Então, ao invés de eu dizer you are a girl beautiful, então, você é uma menina bonita, eu vou dizer you are a beautiful girl. Você é uma bela menina, é uma menina bonita, uma moça bonita. Por quê? Porque a ideia é que esse adjetivo tenha o foco e não o substantivo. Então, eu preparo a pessoa que está lendo o meu texto, ou está ouvindo a minha oração, a minha fala, ele vai entender que o substantivo que vem a seguir é, na verdade, ele, na verdade, foi modificado pelo adjetivo que eu coloquei anteriormente. Isso, a gente, esses substantivos, esses adjetivos, perdão, a gente chama de atributivos, porque são aqueles que vão trazer atributos, sejam eles positivos ou negativos, mas vão trazer atributos, ou apenas de informação, como cor, valores, tamanho, né, é opinião, mas ele vai trazer informações, atributos a respeito daquele sujeito, daquele substantivo. E o outro tipo de adjetivo que existe também são aqueles chamados de adjetivos, eles vão ser colocados como adjetivos predicativos. Por que predicativos? Porque eles vêm depois do sujeito, ou depois do verbo. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Ele vem depois do verbo, depois do verbo de ligação. Como assim, Paulo? Então, quando o adjetivo, ele tem a função de complemento, veja que ele pode ter a função de atribuição, de característica, que essa é a mais comum, a mais utilizada, então, iris a rio, é uma enorme cidade, é uma cidade enorme. Então, com o rio na frente, eu caracterizei, eu trouxe o foco, não apenas para a palavra cidade, mas uma cidade enorme. Agora, quando essa palavra cidade, ela assume o papel de sujeito, então, agora não é cidade, de um modo geral, é a cidade. The city is hio. Então, veja que agora, a cidade é, e aí eu posso completar com o adjetivo que eu achar necessário, mas esse adjetivo virá depois do verbo, is hio. É enorme. Quando isso acontece, ele é predicativo, porque ele está caracterizando o sujeito. A mesma ideia do predicativo do sujeito que nós temos aqui no português, é a mesma coisa, essa ideia aqui, tá certo? Então, sempre quando tiver um verbo de ligação, verbo de ligação em língua inglesa, são basicamente, parte deles, são os mesmos que nós temos. Então, ser, estar, permanecer, tá certo? Dar, observar, então, be, get, be, ser ou estar, get, dar, look, observar, sim, da mesma forma, observar, só que vai depender do contexto, tá certo? Então, vai, se ele vem depois desse, desse verbo de ligação, ele vai ser chamado de predicativo. E aí, nós vimos, né, que o predicativo, o adjetivo predicativo, ele é mais simples, ele vem lá depois do verbo e está tudo certo. Por exemplo, you are a beautiful girl. Você é uma menina bonita, certo? Agora, se eu disser, the girl is beautiful, então, a garoto, that girl, aquela menina, aquela moça, is beautiful, é, é bonita. Então, veja que agora já mudou, porque a palavra menina, o substantivo menina, garota, moça, enfim, foi, se transformou em sujeito, tá certo? Antes, na minha frase, you are, you, é que era o sujeito, então, you are a beautiful girl. Então, girl era um, era um substantivo que estava acompanhado do adjetivo beautiful, tá certo? Quando eu insiro um verbo de ligação e esse meu substantivo, ele passa a ser sujeito, aí eu vou ter o, o adjetivo predicativo. Mas aí é mais simples, porque você já sabe, não faz muito sentido a gente colocar, por exemplo, the beautiful girl is, não faz sentido. Então, a bela menina é, a não ser que eu queira completar isso aqui, tá? Então, se não for dessa forma, não faz sentido. O que vem depois do verbo, é predicativo. Então, com qual adjetivo nós temos que nos preocupar? Gente, essa aula, desse início das aulas, já está no YouTube, aliás, já tem as duas aulas anteriores, está lá no YouTube. Então, quem não pegou o início, vê lá no YouTube depois, tá certo? Porque eu vou agilizar para a gente encerrar esse assunto ainda hoje, apesar de termos apenas 10 minutos. Então, os adjetivos com os quais nós precisamos nos preocupar, preocupar em que sentido? Na organização, são os atributivos. Esses, quando eles são atributivos, quando eles vêm acompanhando o substantivo, coladinho lá com o substantivo, o beautiful girl, certo? Ele, pode vir mais de um, eu posso dizer que that you are a intelligent and beautiful girl, certo? Então, eu agora coloquei dois adjetivos, intelligent and beautiful. Ou eu posso dizer ainda, you are intelligent, beautiful and tall girl. Então, você é uma garota inteligente, bonita e alta. Alta, Paula? Alta característica física. Então, veja que veio lá no finalzinho, os três adjetivos. Primeiro, eu falei intelligent, que é uma opinião minha. Beautiful, também é uma opinião minha, porque isso são valores, né? Vai depender de cada pessoa. E tall, que é uma constatação, uma característica física. É algo que não dá para mudar de opinião, porque é algo visível, é um fato. Então, eu trouxe lá no finalzinho. Está vendo? Essa ordem aqui, Paula, mas era só, se eu quisesse dizer assim, you are a tall, intelligent and beautiful girl. Não. Aí é onde a gente vai ver que, quando se trata de organização de mais de um adjetivo atributivo, eles vão ter uma sequência específica. Na verdade, uma sequência mais utilizada. Pode mudar? Pode, mas raramente muda-se. Geralmente, a base é essa. Opinião vem primeiro, depois tamanho, idade, forma, cor, origem, material, propósito, o uso, o objetivo daquilo ali. Aí, imagina lá na menina, eu poderia dizer assim também, falar sobre a idade dela. Então, eu poderia dizer intelligent, beautiful, e aí eu falei de tall, tamanho, está vendo? Vem primeiro, e aí depois, young, girl. Então, ficaria, you are intelligent, beautiful, tall, and new, girl. Oh, new não, I'm sorry, young, girl. New é novo no sentido objeto, tá? No sentido de pessoa, é young. Então, você é uma menina inteligente, bonita, alta, o tamanho vem primeiro, e jovem. Tá certo? Então, tem que se ligar nessa ordem, nessa organização, tá bom? E aí, se eu quisesse colocar que a pessoa é brasileira, ó, vamos lá, vamos inserindo. Intelligent, beautiful, tall, young, Brazilian, girl. Ó, tá vendo? Inteligente, bonita, alta, jovem, brasileira. Tá vendo? É nessa ordem, eu não posso tirar essa ordem. Paula, mas se só tiver dois adjetivos, se tiver só origem e idade. Então, eu vou dizer, vou verificar quem vem primeiro, ó, se eu quiser dizer somente que ela é uma jovem brasileira, né? You are young Brazilian girl. Então, você é uma jovem menina brasileira. Tá vendo? Então, primeiro vem a idade, depois vem a origem. Então, é só seguir essa ordem, não quer dizer que vai ter essa quantidade de adjetivos, não. Se tiver só um, tá de boa. Só tem um, acompanha o substantivo, não tem como comparar. A partir de dois, eu verifico em qual grupo se encontra e verifico quem vem primeiro para seguir essa ordem. Tá certo? Essa é a ordem geral, mas pode ocorrer, dependendo da gramática, uma mudança, por exemplo, de tamanho e idade, né? Então, idade vir primeiro, de cor e forma, a cor vir na frente, mas geralmente, a base é essa. Repetindo, estava lá na outra aula. Ó, e aí eu deixei sobre essa questão aqui, duas questões que vocês responderam para mim, né? Alguns mandaram para mim, e outros não, mas aí vamos fazer a correção rapidamente com quem fez, pode dar a sua resposta, e a gente verifica agora. De acordo com a ordem de colocação dos adjetivos com o substantivo, marque a alternativa correta. Aí vamos lá. Letra A tem assim, New and expensive bag. B, White and expensive house. New and exceeding book. Intelligent and young boy. Old and tired man. Tenho aqui cinco alternativas, quatro estão erradas, na ordem errada, e uma está correta. Alguém pode me dizer, por gentileza, qual seria a letra correta? Podem colocar no chat que eu estou olhando agora, tá? Eita, agora que eu vi, Camila, é eu marromeno, só que marromeno bem menos. Ô, meu amor, depois eu converso contigo pelo zap, tá? Que eu fico preocupada com essas coisas. Mas fique bem. E aí, gente? Vocês estão disfarçando, vocês não estão aí não, né? Tô ligada. Ou estão pensando? João, chegou! Good morning, João! E aí, qual a resposta? Ah, calma, desculpa, desculpa. Eu sou muito afobada, né, minha gente? Sempre é que vocês aguentam. Uma pessoa doida dessa. Tá bom, vou esperar cinco centavos, mas demora muito, não? Deu um nó, foi? Cadê os que responderam? Teve um jeito que já mandou pra mim. Fábia, Paola, não tá por aí, não? Calminha, tá certo, tá certo. Calminha, calminha. Calm down. Eu tinha... Tá vendo que eu não consigo parar de falar? Eu sou doida, minha gente. Ó, eu... Eita, Jesus, minha filha derrubando as coisas ali. Pela fé. Ó, é... Eu tenho um aluno na escola técnica. Vai sim, chute, tente. Eu tenho um aluno na escola técnica, começava a falar, 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 falar. Aí ele falava, professora, aí eu digo a meu filho, tome uma aguinha. Eu ficava passada, mas ele fazia isso toda vez. Pra ver se eu parava de falar. Essa senhora fala demais, viu? Pela fé. Eu digo, calma. Piso no freio. Então, povo, alguém se arrisca? Não, mas tudo bem. Eu explico, vai. Tudo bem, eu explico. Percebam que alguns estão bem parecidos, ó. New and expensive, New and expensive. Tá vendo? Então, se tivesse certo a primeira, a terceira estaria também. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém já colocou aqui. Se não, eu vou responder. Ô, tá certo, Fábio. É fogo mesmo. Tem dia que tá bronca. Então, vamos lá. Ó. Tanto na letra A, quanto na letra C, tem primeiro a expressão new. New quer dizer novo. Tá se tratando, né? De idade, de tempo. Idade no sentido assim. Não necessariamente da pessoa, mas de tempo, né? A ideia de tempo. Enquanto que expensive e ex-city, ó. Expensive, caro. Tá bom? New and expensive, bag. Então, uma bolsa nova e cara. Certo? E aqui, ó. Ex-city quer dizer excitante, animador. New and exciting book. Então, um livro novo e excitante, animador. Veja que expensive, caro, e ex-city, excitante, animador, são opiniões. São adjetivos de opiniões. Se são de opiniões, ele tem que estar aonde? No começo. A gente não precisa nem saber o que é o outro. Tá vendo? Porque de opinião, ele tem que vir na frente. Então, letra A e letra C, a gente já exclui. Estão erradas. Aí, na letra B, diz assim. White and expensive house. Uma casa branca e cara. De novo, expensive é opinião. White é cor. Então, quem vem na frente? É opinião. E cor viria em seguida. Então, já eliminamos a letra B também. Na letra D, intelligent and young boy. Intelligent é um adjetivo de opinião. Então, veio na frente. A gente já sabe o que está correto. Como só tem dois adjetivos, o outro tem que vir em seguida. Young, que é de acordo com a idade. Jovem. Então, letra D é a resposta. Aí, aqui abaixo, old and tired man. Um homem velho e cansado. Cansado é opinião também. Então, tinha que estar na frente. Está vendo? Letras A, B, C e E, elas estão erradas pelo mesmo motivo. O adjetivo de opinião está depois. Deveria estar na frente. Como a letra D. Resposta correta. Letra D de dado. Está certo? Gente, eu sei que só falta um minuto para 11h30. Mas é a última aula. Tenho só um pouquinho de paciência para a gente encerrar esse pouquinho hoje. Marque a alternativa incorreta. A segunda questão aqui do lado. Então, a gente quer a errada. Obviamente. Oh, descobriu o Brasil, né, professora? Então, ó. My children are happy. Meus filhos, minhas crianças, né, são felizes. Massa. Olha aqui, ó. O adjetivo veio depois. Por que veio depois? Porque children não está apenas como substantivo. Está como sujeito. E aqui tem um verbo ligação, um verbo ser. Então, happy. They are intelligent boys. E aí? I have a new dress. Eu tenho um vestido novo. Olha aqui, um adjetivo. Agora a gente não está como sujeito. O sujeito é I. Então, new dress modificou a palavra dress. Correto, não é? I watched an interesting movie. Eu assisti um filme interessante. Mesma coisa, ó. I é o sujeito. Interesting movie é o complemento aqui. Movie é o substantivo. Interesting, o adjetivo. The old man is sad. O idoso, né, o homem velho, o idoso, está triste. Veja, the old man é o sujeito. Perceba que old, nós temos aqui os dois tipos de adjetivos, está vendo? Nós temos o atributivo aqui acompanhando a palavra man. Por que que coube aqui esse atributivo? Porque estamos falando de duas palavras que vão indicar na nossa tradução, na língua portuguesa, alguma só, que é idoso. O velho homem está triste. Aí vem outro adjetivo aqui, ó, série, fazendo papel de adjetivo predicativo, porque ele está depois do verbo de ligação. Resposta errada, letra B. Por quê? Aí eu vou dizer para vocês, e essa vai cair como aquela velha casca de banana, que na verdade a professora não falou para vocês essa parte, né? A teacher aqui passou despercebido. Por quê? Porque existe uma situação muito importante a ser lembrada, é que o adjetivo, aliás, eu falei sim, viu? Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Olha aí eu querendo me martirizar sem necessidade. Louca. Espera aí. Cadê, cadê? Está aqui. Serious now. Sério agora, ó. A função dos adjetivos relaciona-se com o aspecto semântico, porque são palavras, não era que não. Deixa eu ver onde é que está. Ih, eu acho que eu não coloquei não, viu? Mas acho que eu falei para vocês. O adjetivo, dentro da língua inglesa, ele não tem flexão para gênero e número, certo? O adjetivo na língua inglesa, ele só tem flexão de grau. Como assim, Paula? Ele não tem flexão, por exemplo, para o plural. Ele não tem flexão de número. Ele não tem flexão, por exemplo, para o feminino. Ele não tem flexão de gênero. Ah, está aqui, ó. Eu anotei, mas não falei para vocês, não. É justamente o próximo conteúdo. Ele só tem flexão de grau. Então, ele só vai flexionar-se quando for para dizer que é o mais belo, que é o mais legal, que é o menos alto, nesse sentido. Então, eu não vou utilizar em inglês nunca, never, um S num adjetivo para indicar plural, certo? Aí você diz, mas, Paula, vamos lá. Existe na língua inglesa a expressão new e a expressão news. Não seriam novos? Não. News é notícias, está certo? Jornais, informações, new é que é novo, tá bom? São palavras diferentes. Esse S aqui modifica a palavra. É uma outra palavra, é o substantivo. Não é um adjetivo no plural. Tá bom? Então, na língua inglesa, não existe flexão do adjetivo para número e gênero. Ah, é... Deixa eu ver. Beautiful girl. Uma menina bonita. Porque beautiful já é um adjetivo que indica feminino. Naturalmente. Beautiful girls. Meninas bonita. Bonitas. Da mesma forma. Beautiful. Rapaz. Handsome boy. Né? Handsome boys. Então, veja. Não tem flexão alguma. Então, esse S aqui é o erro. They are intelligent boys. Não precisaria do S. Em inglês, adjetivo não tem S, indicando o plural. Não tem masculino e feminino. Isso é na complexidade do nosso idioma. E para a gente finalizar esta aula de hoje, porque eu não vou conseguir concluir o que eu queria, só para variar. Para concluirmos essa aula de hoje, eu vou deixar já o gancho, né? Para a próxima aula, que são os graus do adjetivo. Então, veja. Como eu disse para vocês, só vai haver variação do adjetivo para os graus. Ou seja, superlativo, né? Comparativo. São só esses dois, na verdade. Dentro do comparativo, nós temos superioridade ou inferioridade. Então, o adjetivo, ele só vai flexionar quando for para indicar. Ah, ele é maior que a irmã. Ah, eu gosto, o livro que eu mais gosto é O Retrato de Dorian Gray. Um exemplo. Ah, estou menos produtiva hoje. Está certo? Então, toda vez que for com essa ideia, o homem mais inteligente da história. Então, o mais inteligente da história. O melhor sushi da cidade. Então, o melhor, né? Uma mudança de bom. Um grau superlativo da palavra bom, da palavra boa. Então, veja. Essas mudanças, o adjetivo admite com alguns acompanhamentos. Mas, para o feminino e para o masculino, não. Então, é justamente about the degree of adjectives. Então, sobre esses graus do adjetivo, dos adjetivos, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula com vocês, isso que é na sexta-feira. E essa semana, se Deus quiser, a gente termina. E terá também, né? Os exercícios, atividades, enfim, a respeito do assunto. Então, a gente vai ver, ó, está vendo? Mostrar para vocês aqui só um pouquinho essa tabelinha, ó. Adjective. The happy, que é feliz. Quando eu quero colocar no grau comparativo, eu vou para happier. Ele vai ter uma crescima do ER, trocando aí esse Y. E aí tem algumas regrinhas, né? Mas se eu for para o superlativo, o mais feliz. The happiest. Veja que já mudou a terminação, né? Com ST. Está vendo? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na sexta-feira. Ou com a expressão, ó. The more or the must. The most beautiful. O mais bonito, né? Ou more beautiful. Mais bonito. More than. More beautiful than your broad. Mais bonito que o seu irmão. Wrexample. Ok? E é isso. Acertasse? Tudo isso sob controle. Cadê? Peraí, peraí, peraí. Porque eu me perdi os comentários para encerrar. Sabia, né? Chutou certo, Camilinha. Muito bem. Gosto assim, que até não chuta e acerta. Jogador bom é esse, pai. D, D, muito bem. Já está errado. Acho que foi as primeiras letras, né, João? Beleza. Eita, poxa. Serviu, não foi, João? Peguem essa dica, viu, minha gente? João fez uma dica aqui, ó. Do babado da organização, dos adjetivos, né? De opinião, de idade e tudo mais. Otifcomum, que ficou parecendo uma fala japonesa. E ele se ligou e deu certo para ele. Parabéns, João. Tu arrasas. Peguem a dica. Camilinha chutou certo. Primeiro chute da vida. Ai, que orgulho. Que orgulho digo eu, Matheus. Tu arrasas. Vem, Enem. Uhul. Pronto. Bora-se embora, então, né? Almoçar. Que eu vou preparar também o almoço da minha filha, que ela tem aula tarde. E a gente também tem aula mais tarde. Fez pela lógica, Ingrid. Massa. O que estava certo no começo. Ok, porque entendi, entendi. Mas espero que vocês tenham conseguido compreender a explicação. Beleza? Depois do babado lá. Qualquer dúvida, guardem aí, organizem. Anotem. Sexta-feira vocês perguntam. Cheiro, 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 cheiro. Bye, bye. See you next Friday. See you next Friday. See you next Friday.